Neste momento, nós vamos falar a glória, a santidade desse Deus, que é o Senhor, que é o Senhor. Tu sempre vive, por nome do Senhor, Manda-me a cura, sim, recame aos teus céus. O Senhor, nós vamos falar a glória, e o Senhor, que é o Senhor, que é o Senhor, que é o Senhor. Comparado ao grande sufo, declaro a glória, e o Senhor, que é o Senhor. Amém. 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 Toda a vida e a vida se derrame aos seus reis As coisas foram a morte O universo se diz mais Tão alto nome comparado ao grande reino do sol Mesmo o seu pó e mesmo o seu lucro Com o lugar em que conversarei E os céus liberá passarão Mas o teu nome é eterno Todo o seu pó e mesmo o meu nome Meu santo nome Todo o seu pó e mesmo o meu nome Meu santo nome Todo o seu pó e mesmo o meu nome Ao ouvir meu nome Meu santo nome Todo o seu pó e mesmo o meu nome Meu santo nome Todo o seu pó e mesmo o meu nome E mesmo o seu pó e mesmo o meu nome Pensarei E os céus de terra passaram Mas o meu nome É eterno É eterno Todo o seu pó e mesmo o meu nome Meu santo e mesmo o meu nome Meu santo nome Somos de recorte Todo o seu pó e mesmo o meu nome Todo o seu pó e mesmo o meu nome Amém Amém.